Ao som do reggaetón Ando louco para te ver dançar Estou maluco para te ver mexer Revolar o teu corpinho em minha cama Eu já pus o meu som a tocar Bem depressa não aguento mais Dá-me um beijo do cinismo que me amas Esta noite vou levar-te ao céu Vem menina que eu quero ser teu Para dizer-te mil palavras ao ouvido Esta noite vou-te seduzir Vem menina quero-te para mim Para dizer-te vem fazer amor comigo Ao som do reggaetón Contindo o reggaetón Vem dançar comigo Sentir o ritmo enlouquecer Ao som do reggaetón Curtindo o reggaetón Vem dançar comigo Sentir o ritmo e te perder Ao som do reggaetón Ando louco para te ver dançar Estou maluco para te ver mexer Encostar o teu corpinho ao meu peito Eu já pus o meu som a tocar Bem depressa não aguento mais Quando tu não estás eu fico deste jeito Esta noite vou levar-te ao céu Vem menina que eu quero ser teu Para dizer-te mil palavras ao ouvido Esta noite vou-te seduzir Vem menina quero-te para mim Para dizer-te vem fazer amor comigo Ao som do reggaetón Curtindo o reggaetón Vem dançar comigo Sentir o ritmo enlouquecer Ao som do reggaetón Curtindo o reggaetón Vem dançar comigo Sentir o ritmo e te perder Ao som do reggaetón Ao som do reggaetón Curtindo o reggaetón Vem dançar comigo Sentir o ritmo enlouquecer Ao som do reggaetón Curtindo o reggaetón Vem dançar comigo Sentir o ritmo e te perder Ao som do reggaetón Curtindo o reggaetón Curtindo o reggaetón Vem dançar comigo Sentir o ritmo enlouquecer Ao som do reggaetón Curtindo o reggaetón Vem dançar comigo Sentir o ritmo e te perder Curtindo o reggaetón Tchau, 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 tchau Obrigado.